Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje, estou trazendo pela primeira vez no canal esse jogo chamado Insatia Mas Abut, você já não trouxe esse jogo chamado Insatia no canal? Galera, é o seguinte, eu já trouxe esse jogo, mas ele era o Insatia de versão de computador Esse Insatia aqui é o Insatia de versão de celular, é muito legal E eu estou pensando em começar uma série de jogos de celular aqui no canal Trazer os melhores jogos de celular vai ser muito legal Então se você quer essa série de jogos de celular no canal, já comenta aqui embaixo que você quer essa série de jogos de celular Seguinte, vamos começar aqui e vamos ver que skins que a gente tem para escolher Temos essa, essa, temos várias skins bonitas Essa aqui que a gente tem que comprar, que também tem que jogar bastante para conseguir elas Temos aqui essas de veterano, que você vai conseguindo de acordo com o teu level E a última é essa daqui, maneirona pra caramba Só que como a gente está começando a jogar agora, a gente tem apenas essas daqui Vamos ver Cara, eu vou escolher essa daqui que já está aqui, que ela é bonitona pra caramba Bora dar um play e bora jogar Beleza, começando a partida nós somos minhocas carnívoras E minhocas carnívoras se alimentam de outras minhocas Então já vim aqui, já vou cortando aqui Já tem uma gigantona ali, caraca, pera Vou tentar pegar o resto dela aqui Boa E o seguinte, é a mesma coisa que o Insate de versão de computador Só que mano, o gráfico não é aquelas coisas, não é tão lindo igual lá no Insate de versão de computador Mas é legal, é o mesmo sentido E ele é online, diferente lá do Insate de computador que não é online Vamos comendo aqui e vamos ficando gigantão Se outra minhoca vir me comer, ela me mata e eu tenho que começar tudo de novo Já corre aqui, já corta ela, já faz a curva Já pega essa aqui, vamos tentar eliminar ela A gente vem aqui, calma, eliminei, boa Vamos crescendo, já estou com quantos pontos? 339 pontos e só estou crescendo Já estou em terceiro lugar no ranking porque não tem tanta gente que joga esse jogo ainda Só que eu acho que vai ter bastante gente que vai começar a jogar esse jogo Porque ele é muito legal, muito legal mesmo E quando lotar de gente, meu, vai ficar muito legal Já pega aqui, já como ele aqui Já pega aqui, boa E vamos seguindo Vamos comendo aqui E sempre tomando cuidado aí pra... Ô louco bicho Ó, a outra minhoca ela me cortou Só que eu volto e como eu mesmo E acabo recuperando toda a minha massa Já vem aqui, ó Pega aqui, se alimenta dela aqui E galera, é o seguinte Se você ainda não me segue no Instagram Lembrando aí que é o primeiro link na descrição Arroba macho dela libra E se você não participa aí do clube Se você não é do meu Discord Entra aí ao segundo link na descrição Vou pegando aqui Caraca, velho Mas vai lá, vai lá no meu Instagram, cara Me segue lá Bem legal, eu posto várias fotos, várias coisas Me segue lá Vamos se alimentando aqui Boa E já estou crescendo Estou com 350 pontos Caraca Quase que eu morri Ah não, mano Agora você vai morrer Ah é? Você quis quase me matar? Se ferrou Olha lá, velho Você vai morrer também, bichinho Boa Peguei aqui E seguinte Você não pode ficar correndo muito Porque você perde muita massa Então você tem que usar o dash Só nas horas que for bem necessário Morri Mano Esse jogo aqui não é tão fácil não, cara Ele é meio dificinho No começo parece ser bem mais fácil Você conseguir pontuação Depois As miocas começam de comer E você se lasca, mano É bem difícil Já vem aqui Já come essa amiguinha aqui E já estou com quase 300 pontos 300 pontos Como assim? Bem rapidão, mano Ô louco Dá licença aí, vi Ô louco Cheguei a 410 pontos Agora já estou com 200 Cara, me comeram tudo Boa Vamos ativar o nosso negócio Para crescer mais rápido Aqui, ó Agora a gente vai crescer bem mais rápido Tudo que a gente comer É vezes 2 Só que agora eu não acho nada para comer Aqui Ah, não, mano Vai Vamos alimentar É vezes 2 Já está acabando O meu vezes 2 E galera Seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo Nos comentários Mano Comenta aí embaixo Nos comentários Comilona 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 Por quê? Mano, essa minhoca aqui Ela come pra caramba Essa minhoca Ela só quer comer Quer comer as outras minhocas Tudo, mano Então comenta aí embaixo Nos comentários Comilona Beleza? Comilona Vamos ver aí Quem assistiu o vídeo até aqui 465 Acabou meus Crescimentos Vezes 2 E aí Personel Você quer morrer? Morreu Já estou com 300 pontos Não estou entendendo nada Essas minhoca comilona É complicado, mano 400 pontos Tem um monte de massa aqui Vamos pegar Ah, não Olha aqui, bicho Ué, você comeu a minha amiguinha ali Tá louco? E você? Maria 500 pontos 500 pontos Primeiro lugar Segundo lugar Tá com 402 Terceiro lugar Tá com 292 pontos Os outros cortam Eu como Eu vou apertar aqui nesse ghost Caraca, mano Esse ghost aqui me deixa invisível Ghost em inglês seria Fantasma Então eu sou a minhoca invisível, cara Que legal Eu sou uma minhoca invisível Olha isso Eu não sabia que tinha isso aqui de minhoca invisível aqui nesse jogo não, hein Bem legal mesmo Ninguém consegue me ver Ninguém faz nada Eu estou invisível Eu como todo mundo E ninguém consegue me ver E já estou aí Invisível Zaz Sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar de novo Por quê? Porque eu quero chegar a mil pontos Eu prometi para vocês que eu ia chegar a mil pontos E eu vou conseguir chegar a mil pontos Vai ser agora, cara Vai, vamos comer Vamos comer Ah, mil pontos Mil e doze pontos, mano Velho Só consegui chegar a mil pontos Com a minha minhoca invisível Por quê? Porque se eu não tivesse invisível Os caras iam conseguir me ver E me comer Mil e quinze Novo recorde mundial do jogo Cara, eu nunca vi ninguém chegar a mil cento e quarenta pontos Aqui nesse jogo É muito ponto E acabou a minha minhoca invisível Ó, fica vendo Acabou a minha minhoca invisível E daqui a pouco a galera vai começar a me comer Fica só vendo O negócio aqui é uma comilança do... Caraca, mano É muita comilança Olha lá, me comeram Já fui partido pela metade Não sei onde, mas me comeram Já não estou mais com mil pontos Olha lá É uma tal de uma alimentação Sai daqui, bichinho Não vai me alimentar, não Não se alimenta de mim, não Nossa, cara Fui totalmente cortado Nossa, eu dou um pedaço meu aqui Vou comer Caraca De mil duzentos e cinquenta e nove pontos Eu já passei pra quinhentos de novo Trezentos Que que é isso, velho Vou ser alimentado Essa daqui Eu vou louco Não consigo Boa Que comilança, galera Vamos usar aí de novo a nossa minhoca invisível Rapidão aí pra tentar chegar a mil pontos de novo Será que a gente consegue? Vamos tentar Vamos tentar Ninguém tá me vendo Ninguém tá me vendo Seiscentos pontos Tá acabando Acaba muito rápido Muito rápido mesmo Deve ser, eu acho que, trinta segundos Setecentos e cinco pontos Agora esse cara vai começar a me comer Olha lá Já me alimenta Se alimentar de mim Ah, meu Deus do céu Eu devia usar a minhoca fantasma E usar junto Pra crescer duas vezes Então, mano Eu ia chegar a dois mil pontos Só que eu não pensei nisso, não Galera, é o seguinte Se você tá gostando de vídeos de celular no canal Uma série aí de vídeos de celular Eu comecei com Free Fire E agora eu já comecei aqui trazendo Insatia Vamos ver aí qual que vai ser o próximo jogo Comente aí embaixo nos comentários Qual jogo que vocês querem que eu traga de celular Aqui pro canal, beleza? Galera, é o seguinte, mano Eu vou ficando por aqui Eu já fiquei gigantão Já cheguei a mil duzentos e cinquenta e nove pontos É... É bem difícil passar de mil pontos Porque as outras miocas online comem Só que... Olha lá Quinhentos e oitenta Me comeram, foi tudo Comeram-me tudo Mas, galera, é o seguinte Eu vou ficando por aqui Porque, meu Olha lá Os caras ficam me comendo Eu chego a quase mil pontos Os caras me comem Eu chego a quase mil pontos Os caras me comem Consegui meu recorde de mil duzentos e cinquenta e nove pontos É bastante Consegui crescer demais E eu vou ficando por aqui Não se esqueça de deixar aí Nomes de jogos de celular Pra eu trazer aqui pro canal Escreve aqui nos comentários Qual jogo de celular vocês querem que eu traga pro canal Eu comecei com Free Fire Depois eu trouxe aqui em Satya Agora eu posso trazer aí o jogo que vocês quiserem Galera, é o seguinte Muito obrigado por assistirem, meu Aquele abraço Valeu E... Tchau